Obrigado, senhora presidente. Queridos colegas, eu não ia fazer nenhum comentário até hoje cedo sobre a questão da moção, apenas iria expressar meu voto. Mas depois de ouvir o que um jornalista da nossa cidade falou na rádio Gaúcha Sera, eu me senti na obrigação de fazer o meu comentário aqui a respeito dessa moção. E isso nos preocupa muito, gente, porque a gente chega a um ponto que a gente não sabe o que esse lado realmente quer ou o que aquele outro lado realmente quer. Porque um dia defendem uma coisa, no outro dia defendem outra coisa. Por exemplo, esse mesmo jornalista, ele dá sempre prioridade no jornal, a inclusão social, respeitar os diferentes. Temos que entender que tem pessoas que têm problemas mentais, que devem ser tratados e não presos. Fala toda essa conversa de sempre, que a gente já sabe como é que é. Mas esse mesmo jornalista fala na rádio Gaúcha Sera que é contra essa moção. É contra. E a própria vereadora Estela acabou de falar agora, que é a favor que certas pessoas que tenham problemas mentais sejam tratadas. E a castração química é um tratamento. Como o senhor mesmo falou, vereador Marcon, é um remédio. Eu seria de acordo com a faquinha, né? Eu acho que daria mais resultado. Mas a castração química é um tratamento através de medicinais. E aí ver alguém que faz matérias dia após dia no jornal, defendendo o tratamento para quem tem problemas mentais, para o mendigo na rua que deve ser tratado, para aquela pessoa que cometeu um crime porque estava num momento de distúrbio, porque temos que incluir as pessoas. E aí é contra. Vai na rádio e fala um monte de asneira que é contra a castração química. Ou seja, um dia fala uma coisa, no outro dia fala a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então eu gostaria que esse pessoal que transmite a notícia para a população, que eles tomassem o seu lado, que dissessem realmente o que eles querem. Porque a gente não entende. A população não sabe mais o que entender. Porque um dia o cara diz que gosta de vermelho, no outro dia ele gosta de amarelo, no outro dia gosta de verde. Então te decide o que realmente você quer. O que realmente você defende? É, realmente, vereador Rafael, realmente estamos chegando a esse ponto. Realmente. Então eu queria dizer aqui que voto a favor, sim. Voto a favor, sim. Mas, repito, teríamos que encontrar uma forma que não desse custo para o Estado. Eu acho que seria bem mais prático. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Eu quero levar, prensa. Obrigado.